Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero falar se uma indicação premiada, ele realmente vale a pena, se a Fran realmente passa ali tudo mesmo, né, que ela faz, se ela realmente consegue ganhar dinheiro dessa forma, tá? Eu quero falar aqui a minha experiência. Gente, eu tô utilizando ele já tem quase dois meses, tá? E eu já fiz dois sacos, eu deixei pra fazer bem finalzinho de mês, pra realmente ali acumular e também fazer um vídeo pra contar meu depoimento, né? Eu vi que muita gente não fala, não tá falando muito, então eu quero aqui expor meu depoimento real, tá bom? De uma pessoa aí real que tá testando e eu vou falar tudinho pra vocês, tá? Peço que vocês fiquem até o final que eu vou também mostrar o comprovante de bancário, tá? Que eu fiz aí o meu saque e também, gente, quero dar aí um alerta muito importante, tá? Bom, gente, antes de tudo eu comprei aí o indicação premiada, né, depois que eu vi anúncios da Fran falando e tudo mais, Fiquei muito interessada, né? Tá chegando aí a época de festa junina, épocas festivas, né? E eu sempre faço alguma coisinha pra vender e tudo mais e eu falei, poxa, é tão, assim, é tão trabalhoso, né, a gente fazer, usar nossa cozinha É um gasto muito pra fazer essas coisinhas, assim, docinhos pra vender em festa junina Eu falei, poxa, até lá eu vou tentar fazer uma grana, né? Não custa nada, né? Qualquer coisa eu vou e faço meus docinhos e tudo mais e vendo Então, gente, eu testei e por incrível que pareça eu não tava acreditando no começo, mas eu testei Eu quis comprar realmente, gente, é igual eu falo aí pras pessoas que eu tô indicando, né? Não adianta você achar que não funciona sem nem o mesmo testar e tudo mais Claro que o meu depoimento vai te animar e tudo mais, mas, gente, vocês têm que testar realmente Porque é pra você tirar suas conclusões, entendeu? A sua opinião Então, eu testei e realmente tá dando certo, tá? Eu vou te explicar aqui o que que é, tá? E como que é que realmente funciona Gente, você vai trabalhar de forma orgânica O que que é orgânico? É uma forma que você não precisa investir em nada Nada, mas é igual a Fran fala lá no vídeo e tudo mais, no Instagram dela É indicações que você vai fazer, tá? A diferença é que você não vai fazer indicações pra lojas da sua região, né? Pra comércio da sua região Não, você vai fazer pra produtos online, tá? Esses produtos variam muito Você pode estar indicando tanto loja de tênis, pizzaria, cafeteria, doceria Ao produtos como TV Box, como produtos de crochê Pra você aprender crochê online, né? Essas coisas, como também coisas de guia de score Então, gente, literalmente é isso, tá? É produtos online Você vai indicar, como eu falei, né? Você pode indicar tanto uma pizzaria online Você vai indicar Você vai indicar uma loja de tênis online, né? Sites, no caso, né? Sites de pizzaria, sites de loja de tênis Então, gente, é basicamente isso, tá? Em cada indicação você pode ganhar um valor X, tá? Você pode ganhar de 30 a 20 Você pode ganhar até 50 reais também Dependendo da indicação Teve uma indicação aí que eu ganhei quase 70 reais Então, eu achei muito bacana Porque foi uma única indicação que eu ganhei isso aí, né? Então, eu indiquei e ganhei E assim, tudo que você indica, você ganha na hora, tá? O dinheiro vai contabilizando Então, você vai acumulando Então, por isso que tem muitas pessoas, às vezes, que param um tempinho E começam a indicar, tá? O recomendado é você tentar ir o dia inteiro se você quiser Mas você pode pegar uma, duas horas E tá indicando que você ganha uma boa renda aí no final do mês Você consegue fazer até 300, 200 reais por dia E creio eu, se você ficar o dia inteiro Você vai ganhar uma grana muito boa, tá? Eu mesmo só tenho, às vezes, tempo quando minha filha pequenininha dorme Quando ela chega, às vezes, da creche também, né? Aí eu consigo tá fazendo isso aí, tá? Mas fora isso, eu consigo aí tá me dedicando bastante Tento me dedicar bastante, né? Ao máximo que eu consigo, né? Principalmente quando minha filha não tá em casa, né? Quando ela tá na creche Tento fazer o máximo possível Pra tá fazendo bastante indicação E tá ganhando esse dinheiro no final do mês Então, assim, gente, eu confesso muito Eu não vou precisar vender docinho nem nada, tá? Mas, assim, gente, toma muito cuidado Aonde vocês forem comprar, tá? Infelizmente, eu vi Google, eu vi anúncios Eu vi o Olix Então, gente, pelo amor de Deus Compre só no site oficial, tá? Que tem a sua garantia de compra Tem aí a sua... O seu suporte, que é o dono do produto, né? Que é a Fran E também, gente, tem tudo certinho ali O passo a passo pra você tá instalando o aplicativo Pra você tá aprendendo a fazer as indicações, tá? Gente, esse é meu comprovante, ó De pagamento, tá? O site, ó, tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E no primeiro comentário Compre só no site oficial Pra você ter sua garantia de compra, tá? Tudo certinho Pra uma plataforma segura, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo, gente Testa, tá? Aproveita que o negócio é novo aí Tá pagando certinho Testa E depois você comenta aqui nos comentários O que você achou da indicação premiada, tá bom? Um grande beijo e tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.